Vitória suada do Liverpool diante do West Ham na última partida, mas o que vale são os 3 pontos e o time dos Reds estão na liderança aí com 37 pontos, a 2 do Arsenal e a 3 do Manchester City. Hoje temos o Norwich City, temos o Newcastle, temos o anúncio do melhor da Ásia, mas sabemos que o melhor do mundo se chama Pitbull e se tu não assistiu o vídeo, confira agora pra depois não ficar moscando. A gente conquistou a nossa primeira bola de ouro, ainda temos jogo contra o Leicester, tem a abertura da janela, será que pinta oferta? Será que o Pitbull vai querer fazer história aqui no Liverpool? Temos também Crystal Palace e ida e volta? Não, é um jogo da Premier, o outro é a terceira fase da FA Cup que tá dessa forma. Pra encarar o Norwich City, temos Anso Fati e tem o Ryan Vitor na ponta direita brasileiro. Tem gente que chama de Rian, outros comentaram que pronuncia Ryan ou Ryan. Deixa aí como tá, mano, tá valendo, é o mesmo jogador, Pitbull tá embrasado, send over, a gente tá mantendo há um bom tempo, mas eu sei que a qualquer momento podemos cair esse overall, porque a idade chega pra todo mundo, né? Já chega de voadora no botão do like e se você é novo já se inscreve, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2 e 3. E quer acompanhar mais e mais episódios inéditos antes de todo mundo, vire membro agora do canal. O menor membro possível já tem acesso aos vídeos antecipados do canal. Já começou dando ruim, jogadores reclamando aí da juíza ou do juiz e realmente foi, ah, muito, muito mamão, né? Aquele zagueirinho bem mamão. Pênalti pra eles e o Gabriel Saraê e São Paulo vem na cobrança. Nossa, o goleiro tá de caô, né? Depois de meia hora ele pulou na bola e Norwich City 1x0. Pitbull já tá no esqueminha, time vai rodando bola. Vamos lá, Pit, já dá aquela levantada pro chute que seria fatal, mas teve desvio na marcação. Porém, Raivado, sai do esquema, sai da marcação, vem na boa. Bola na segunda trave não deu pra gente, mas estamos sentando e ganhamos. Lateral ali pro Liverpool. Tá 1x0 pro Norwich e é jogo fora de casa. Defesa dos caras agora vai ficar fechadinha. Mas é difícil segurar o melhor jogador do mundo, né? Pitbull tá ligado, já recebe a primeira. E mostra que não, não tem como segurar esse cara. É gol do Liverpool, do Liverpool. Pitbull, o Peter Garra, dos lendários Garra. A família que mais joga futebol no planeta, seja de goleiro, de atacante ou de zagueiro. O que tiver, o que tiver, os caras estão na disputa. Tem mais jogada, tem chute, tem rede, tem vira, vira, virou. Ryan Vittor é do Liverpool. Jogada que começou com camisa 3, que veio no esqueminha. Aí o 10, categoria, né pai? Só toca, fuzila, rede, sem dó nem piedade. Bom lançamento, olha aí, vai pintar mais um. É rede. Gol do Liverpool de Pitbull do Liverpool. Peter Garra, ele, 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 carimba, ele assina, ele não vacila, ele chega, ele fuzila, ele nem domina direito. Ele é cruel, ele é fatal, ele é mortal. Vem o North City pra mais um ataque e a artilharia do campeonato tá empatada, né? 13 gols pro Pit, 13 pro Haaland, mas a gente tá metendo dois hoje. Não sei o Haaland lá com o City. Falta com o Gabriel Sara. O North City só tem o Gabriel Sara, né? Parece que ele faz tudo nesse time, só não é o goleiro. Caraca, o goleiro deles que bateu essa falta. Tá voltando feito maluco o Pitbull do meio. O campo vai pintar um golaço. Ele chegou, mano. Ah, eu não acredito. O goleiro chegou a tempo. Ele bateu a falta ali, deu ruim pros caras. O Pitbull já emendou e bateu do meio campo. Cara, tinha endereço. Essa bolinha na rede, se não fosse o goleiro chegar a tempo. Jogadinha time. Tem bola sobrando, tem Pitbull batendo. Mas amorteceu aí no último zagueiro. E tu quer emoção nesse vídeo? Tu quer emoção nessa partida? Dá uma ligada que o North City chegou. E dessa vez não foi o Gabriel Sara. Aí o Camisa 9 bota na rede. 3x2. Eles voltam pro jogo. Pit. Já bota lá no cantinho esse tapa. Vamos acompanhar a jogada. Pode ser na boa, hein? Se tocar de primeira, ele toca. Mas aonde que ele mandou? Vai Pit. Bora pra cima Pit. Não, 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 não. Faltou drible. Não adianta só correr. Tem que fazer aquele gingado. Tem que ver, hein, mano? Já bota pra correr. Aí, pai. Pitbull. Posição legal. Vem cruzamento. Vem defesa do North. Afastam ali. Eles estão doidinhos pra tomar essa bola. Mas eu tô nem aí, hein? A gente vai fazer o nosso. Vai lá Pit de novo. Boa, parou. Parou, parou, parou. Ele chamou o zagueiro pra dançar. E cavou essa falta. É uma falta tão bonita que o replay ali... Ah, eles deram a segunda. Mano, eles tentaram dar vantagem. Deram falta do Elliot. Que jogo bugado. O North tá em busca do empate. 3x2. O placar é perigoso demais. Pitbull parece que tava rolando na lama. Olha como tá o uniforme dele. Vai de novo Pit. Vai de novo sempre. Sempre. Mostra a vontade, né, Pitbull? Saiu jogando pro time. Já deu até opção aqui. Mas aí esse corno me faz isso. North City tenta. Mas quem domina agora é o Liverpool. De novo, né, véi? Aí eles estão de caô. Eu tô pedindo a bola lá na frente. O cara tá tocando ali, véi. Carimbaram a trave. Fim de jogo. Se o North City empatasse esse jogo... Eu ia ficar muito pistola. Eu ia ficar pistola demais, moleque. Dois pontos do Arsenal. Três do City. Segue no mesmo esquema. Excelente início de temporada. 22 jogos. 29 gols marcados. E quatro assistências. Já temos mais de 300 gols na carreira. Somando com os da seleção, né? Porque por times, 275. E Pitbull fora, hein? Pitbull fora do próximo jogo. Mais uma lesão. Aquela pancada lá que o juiz deu. Falta invertida. Nos sacaneou, né? Uma inflamação no músculo. Ele volta em janeiro. Ou seja, a gente tá em dezembro. Não jogaremos contra o Newcastle. Nem o Leicester. E talvez nem o Crystal Palace. Pela Premier. E o primeiro jogo deu empate, hein? Um a um com o Newcastle. Melhor jogador do futebol asiático. O Rosoya. Rosoya levou. Em segundo ficou o Kawan Kelvin. E o Lian Shao Wei. Ficou em terceiro. Nenhum dos caras famosos aí do futebol árabe tá na lista. Melhor jogador da América do Sul. O Shane Long. Parece aquele cara do Mortal Kombat, né? O Shane Sung. Em segundo ficou o Angel do Júnior. E em terceiro o João Paglon, ex-Inter, jogando pelo Sport Recife. Mais um jogo sem pitbull. O Liverpool consegue bater o Leicester por um a zero. Últimos jogos fora, hein? Conseguimos bater o Crystal Palace na Premier. Seguimos na liderança, mas o Arsenal tá colado. Para os curiosos que perguntam, o campeonato brasileiro ainda vai começar. Então não sabemos quem vai ganhar essa parada. Rapaziada, vamos encarar o Crystal Palace novamente. Agora com o pitbull de volta depois da lesão. Só que esse jogo, como eu já tinha mostrado antes, é da FA Cup. É jogo único, é mata-mata. Vale vaga nas quartas de final. Tem jogada na linha de fundo. Pitbull correu pra grande área. Tá no esqueminha. Se rolar, a gente guarda. Aí cavaram. Foi uma falta. E se o pit bater, ele vai guardar, mano. Olha aí a falta. Vamos ver o lance? Eu acho que não foi. Eu acho que não foi. E não derá. Vamos cruzar. Dessa vez eu vou pedir. Toda vez eu tô deixando bater, eles nunca fazem. E a gente faz. A gente faz. E de volta na rede. É gol do Liverpool. É de pitbull. 1x0 aí na FA Cup. Do Liverpool. Pra cima do Crystal Palace. Vamos lá de novo. Vamos lá de novo. Em busca do segundo. Ih, olha a defesa deles. Quase, quase entregando o Paçoquita. Tem falta ali. Deu vantagem, hein? Deu vantagem, mas o cara apanhou da bola, juiz. Volta o lance e deixa essa falta pra gente. Pitbull já vem arrancando pro time do Liverpool. Soltou boa bola. Gagipu. Aí tocou de lado. Ela recebe de novo com o pit. Já pintou. Já olhou o cara. E um bom na zaga do Crystal Palace. Vamos, vamos que tem mais. Vamos que tem mais. Deu espaço pro Pitbull. Ele não perdoa. Aí pediu, né, pai? Aí pediu pra tomar. Vai deixando espaço com o Pitbull. Que ele bota essa bola na rede. O segundo dele. O segundo do Liverpool. Aí, rapaziada. No domínio. Puxei e tentei dar o passe. A hora que eu vi que abriu a frente. Tem que chutar, né? O Pitbull tem um chutaço. Vai Pit, vai Pitbull. Hatch, hatch, hatch. Hatch, tweet dele. A máquina. O homem gol. O cara que turbina. Que não perdoa. E ele só mete bola na rede. Faz a dancinha. Gol do Liverpool. Do Liverpool. 3 a 0. Jogada com ele, mano. É só tocar. Se der espaço com esse chute do Pitbull. É muito apelão. Mais um lance. Tem cruzamento. Tem um voleio. E se ele marcasse esse gol. Senhoras e senhores. Aí ia ser o Puskas desse ano, né? Ele pegou ali. É verdade que o Pitbull já fez gol mais bonito que esse. Mas seria o melhor que a gente está vendo hoje em dia. Vai acabar o jogo, hein, rapaziada. Pode ter mais uma chance. É o Arnold. Todo mundo ali esperto. Rola para o pai que a gente carimba. Prepara o Pit. Tentou. Oi. Oi. Mas deu assistência. Valeu. Ansu Pate guarda. E sem querer querendo. O Pitbull acabou dando o passe para ele, ó. Gol do Liverpool. Pitbull, última a tocar, ó. Se liga. Olha lá. O zagueiro não tocou. Foi a gente. Então conseguimos a quinta assistência na temporada. E o juizão apitando aí o fim de jogo. Olha quem vai levar mais uma bola para casa. Mais um hat-trick na carreira. O impossível. O imparável. O destruidor Pitbull. Avançaram para as quartas de final o Everton, Newcastle, Stoke City, Overhampton, Liverpool. O Leeds United nos pênaltis tirando o vice da Premier, o Arsenal. Chelsea avança e Nottingham Forest também. E a ideia de Clássico em gostosinho contra o time do Everton valendo a liderança da Premier. O Arsenal tem o mesmo número de pontos. Vamos lá então, hein. Tem bola rolando contra o time do Everton. Dominando, tocando o Pit. Carregou bonito. Tocou para o Arnold. Passou. Recebeu. Pitbull. Rolou para trás. Essa bola não saiu não, véi. Está valendo. Está achando que tinha saído. Os zagueiros deram uma parada no lance. Ih, véi. Não tinha nada disso. É Clássico e o Everton está ligado. A torcida está ali atrás do nosso gol. Vem chegando. Eita. Foi gol. Foi gol, véi. Foi gol. Será que foi, mano? Para mim, bateu em cima da linha. Vamos ver com o nosso auxílio do VAR. O VAR aqui está melhor do que o da vida real. Momento, hein, rapaziada. Um lance polêmico. Olha só. Nessa câmera, você olha, você acha que bateu no meio, né? Em cima da linha. Mas não. Nananina, não. Ela entrou por completo, realmente. Gol validado para o time do Everton. Pitbull. Bonito. Foi jogado longe. Parece que estavam querendo dar um nocaute nele. Aí o juizão falou. Pera aí, ô Amaral. Parece o Amaral, hein, véi. Quem se lembra do Amaral ali é a cara do Young. E é boa, hein. Deixa o cara bater agora. Arnold. Arnoldzinho. Hum, papai. Ela desviou na defesa, na barreira. Aí não tem o que dizer. Ela matou o coitado do goleiro. A gente consegue o gol do empate. Pitbull. Dominando, saindo. Tocando. Oi. Cotovelada. Mano, é clássico, véi. A parada aqui não está ficando boa, não. É o segundo jogador do Everton que tem cartão amarelo. E dá uma ligada se ele não foi com maldade. Já chegou cutucando o bração na cara do nosso jogador. E aqui tem falta. Pode mandar na área ou toca aqui, né, véi. Vai fazer aqueles cruzamentos que nunca dão em nada. A bola sobrou para o Pit. Pit. Pitbull. Tem mais um lance. Tem mais uma bomba. Um foguete. Eu nem sei como dizer, mas como esse goleiro pegou. Caraca, véi. Mas bateu com uma vontade, ó. Com uma sede de gol. Bola curtinha, véi. Quando é bola curtinha, é sacanagem. Manda essa danada na área que o Pit está no esquema. Tirei, tirei o gol do Sabote. Sabotinho estava ali chegando, ó. Segundo tempo já está rolando. Já tem o Everton. Bola de linha de fundo. Galera do Liverpool. Não marca. Não marcaram. Everton 2x1. A gente está perdendo a liderança da Premier League. Caso o Arsenal esteja, ao menos, empatando nesse momento. Tirou a zaga. Aí o Pit está esperando, de repente, um passezinho do Arnold. E é desse jeito mesmo. Arnold. Gol do Liverpool. É os dois, hein. É a dupla. São os dois. Os caras estão que dão. Aí o Arnold toca. O Celta azul. Previsão de 27 graus. Pancadas de chuva à tarde, isoladas. É a previsão ali. Deve ser, né? O câmera fumou, não sei pra quê. Mas vai que vai. Pitbull, o enraivado. Ele é danado. Deu lapada na malvada. Botou ela lá na rede. Empatamos o jogo. Falta Ashley Young. O amaral do Everton quase faz o terceiro. Saída de jogo agora. A gente vai ter que cutucar pra cima deles, hein. Vamos chegar chegando. Já tem o Pit, ó. Esperou, sofreu a falta. Rapidinho. Eu e Tutu e eu. Vamos, Pit. Já limpou. Já olhou. Já tentou mais um drible. E agora não foi falta, né. Agora foi o quê? Fominha. Muito fominha o Pitbull. Sabemos que só a vitória nos garante a permanência aí na liderança. Ou de repente não, né. Se o Arsenal golear, eles passam no saldo de gols. Mas aqui vem o Liverpool. Vai que vai. Toca sutil. Pai passou. Pai passou, mas dormiu, né. Voltou de novo. Acordou o pai. Vamos lá. Rola. Rola. Aí eu quero que vocês me expliquem o que ele tentou fazer. Não sei. Mas está com o Liverpool de novo. E o pai passou. Eles erraram, mano. Para de querer lançar. E toca no pé do Pitbull. Faz esse favor pra nós. Vamos lá de novo, Pit. Só escora, garoto. É isso aí, ó. É técnica. É jeito. Não é força. Erraram. Passe de novo. Ei, meu Deus do céu. Aí o Pit acerta. Vamos lá. Robertson. Capricha o cruzamento. Vem bola viajando. Pitbull não alcança. Alcança. Zagueiro tirou antes. Mas olha só a pressão, véi. Posse de bola está milhão para o Liverpool. Ih! Aí já começou a apelação, hein. Já tem dois jogadores do Everton com o cartão amarelo. E tem o Everton. O jogo é laicar os dois times tentando. Aí o Ryan. Ô Ryan. Ô Ryan. Tu errou, véi. Deu bola para eles. Deu gol do Everton. 3 a 2. Voltaram a ficar na frente de novo. Tem chegada do Liverpool. Braçadeira de capitão. Tá com o pai. Atropelado. Esse cara já tem amarelo para o jogo. Expulsa ele, juiz. Pelo amor de Deus. Bola bate na trave depois do goleiro defender. E o Liverpool é total. É total radical no ataque. Vamos receber mais uma. Receba, pai. Vai o toque. Vai lá de novo o Pit. Isso, garoto. Na passadinha daquele jeitinho. Capricha, garoto. Gol do Liverpool. É dele. Gol do Liverpool. Ah, o coitado do Cleber estava gritando também. Foi mal. É bom. Gol do Liverpool, rapaziada. 3 a 3. Que senhor jogão, hein. Vamos que vamos. Vamos que dá. Sonha com esse gol. Capricha, Lulu. Lulu. Luiz Dias. É do Liverpool. É o quarto. É o vira, vira, vira. E virou. Gol do Liverpool. Os Reds estão na frente. O Everton meteu 3 a 2 ao 76. Achou que já era. Mas não já era. Pit, empata. E Luiz Dias. Vira para o Liverpool. Só vamos, cara. Só vamos, garoto. Isso. Vai lá, Pitzinho. Vai para cima. Tem marcação em... Oh, caraca. Ih, rapaz. Olha o que ele quis fazer. Ah, tu sai para lá, doido. Vamos lá, Pit. Vai, Pit. Vai, Pit. Vai, Pitzinho. Vai, Pitzinho. Dá o pênalti, Juiz. Ah, ele não vai dar, velho. Está todo mundo caindo ali. Pitbull passou por todo mundo. Foi empurrado. Juiz não deu pênalti. Mas fim de jogo. Olha como os caras saem de campo pistolas. Eles estavam com a vitória na mão. A gente conseguiu revirar esse placar. 4x3, 2x2 do Pitbull. Arsenal venceu só por 1x0. Então seguimos na senhora liderança da Premier League. Vou mentir para vocês não. O cara arregaçou a nossa chuteira naquela falta que o juiz não marcou, né? Aquele pênalti. Então vamos trocar de chuteira seguindo aí com a Nike. Acho que eu vou pegar a Penton. Essa Penton ali, estilo botinha, é linda demais. Encaramos agora o time do Brighton. Brighton, Brighton. É mais uma rodada da Premier League. Vamos para cima. Vamos buscar a vitória fora de casa. Importante demais. O limão já começou tenso, hein? Já meteram o amarelo aí para o nosso zagueiro. E era um zagueiro que estava chegando. Esse cara é atacante. Camisa 4. Aí vem bola com ele, ó. Andy Moran. Ele na cobran. Ah, danado. Ah, danado. E o nosso time segue tomando gol para cacete. 1x0 para o Brighton. Vai pintando mais um cartão no jogo. E esse aí foi malandragem, ó. Eu esperei o cara vir para eu tentar a caneta. Quando ele veio, o cara já veio de sacanagem, né? Nossa, que napa de nariz. Se o Arnold mandar ela aqui na frente, eu vou agradecer. Ele mandou. Ele mandou. E o pitch acertou. Mas o Foster ficou com a bola. Falta para o Liverpool. Tem pitchzinho. Pitch Bull. Pitch Bull. Que isso? Ele quase meteu uma do meio campo. Agora na cobrança de falta quase do meio campo. Botamos o goleiro para trampar, hein? Teve que trabalhar demais buscar essa bola na gaveta. Aí o time sai curtinha. Vem que vem, Arnold. O pai está som. Som. Sozinho. Vai, pitchzinho. Ô, pitch. No canto, pitch. No canto, garoto. E olha o pitch Bull dando arrancada, tentando sair. Vamos lá, pitch. Já pintou. Já protegeu. Vai de novo. Esconde essa posse de bola. Vai para cima deles, pitch. Vai para cima. 360. Escorregou igual o Kiabo. Mas não foi falta, não. É que escorregou realmente. Já tem lateral batido. Tem o time chegando. Tem o pitch. Dominando. Penteia. Vai para cima. Canetinha, pai. Canetinha. Golaço. 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 Pitch Bull. Enraivado. É o Puskas desse ano. É o nosso quarto Puskas. Se for. Se for, é o nosso quarto. A gente já ganhou três Puskas na carreira. Canetinha limpou o segundo zagueiro também na velocidade. Golaço, mano. Golaço do Pitch Bull. É Puskas. Pelo menos é candidato. Olha aí, velho. Você dá uma caneta no zagueiro. Carregar ela para frente. E chutar ali no canto onde estava o goleiro, né? Para surpreender ele. Termina o primeiro tempo. O Brighton teve aí mais uma chance. Mas o Juizão não deixaram eles nem cobrarem o escanteio. Está bem disputado. Posse de bola deles até 51 a 49. E a gente tem que jogar muita bola para tentar virar mais esse jogo na Premier League. E aí tem jogada. Vem o Brighton. Nossa defesa completamente exposta aí nas últimas rodadas. De novo, ninguém marca. Deixaram o Arnold baixinho para marcar o atacante altão dos caras. Aí é o quê? É pedir para tomar mais um, velho. 2 a 1 para o Brighton. Tem mais uma do Brighton. E é para encarar a marcação aí do nosso time, ó. Vai chegando. Tocou para dentro. Ficou sozinho para o chute. Alisson de testa. Passou até da mão dele. Ele defendeu de testa essa. Nossa, é escanteio para eles. A gente vai ficar aqui, obviamente, para tentar armar o contra-ataque. Mas está no risco danado de tomar o terceiro gol. Andy Moran. Mandou. Aí o Alisson pegou. Já vamos lá, Alisson. Solta o pitch. Volta essa jogada e inicia de novo. E se liga no pitbull. Vamos que vamos para o contra-ataque. Bora buscar esse empate. O pitch dispara. Bola vem para ele. Linha de fundo. Ganhou. Vai de novo. Ah, mano. Puxei errado. Não era para puxar para o meio, cara. O zagueiro já estava fechando. Tabelaram. Bola sobrou. Pitch. Pum. Para no goleiro do Brighton. Eu ia falar do Bighton. Do Brighton. Aí ele caô, né, velho? É caô que esse danado pegou essa bola. Tem passagem. Toca Salah. Vamos, Salame. Tocou ali. E vem goleiro. Derrubei o meu companheiro. Foi mal, mano. Foi mal, mano. Derrubei o meu companheiro ali. Mas segue o lance. Bola está com a gente. Salah com quase 90 anos ali dominando. Tocou. E já perdeu de novo. Fim de jogo. Não deu. Dessa vez não deu para virar. A gente está com um problema seríssimo na defesa. E olha só. O goleiro do Brighton foi eleito o craque do jogo. Muito em função daquela defesa que ele pegou no chute do Pitbull. O Arsenal empatou o jogo deles. E a gente perde a liderança. E agora a dois pontos. Um ponto só do City. Cara, embolou, hein? Os três primeiros ali. Porque o quarto colocado. O Chelsea está com apenas 36 pontos. A artilharia da Premier League disparamos em 21 gols do Pit. 17 do Haaland e do Matheus Cunha. Conseguimos dar uma sufocada neles ali. E abrimos quatro gols de vantagem. Pitbull descansando aí contra o Leeds United. O Liverpool tomou dois, cara. Ah, brincadeira, véi. Não dá. O Liverpool sem Pitbull é desastroso. Perdeu em casa no Anfield. O Arsenal abriu quatro pontos. O City nos passou. Cara, que maneiro, véi. Olha só aí o estádio. Os assentos. Estamos aqui no estádio do Chelsea. O... É... Stamford Bridge, né? Stamford Bridge está lotado. Chelsea versus o time do Pitbull, o Liverpool. E a gente precisa vencer de qualquer maneira. Ih, já começou na braba. Na boa. Vem goleiro, vem goleiro. Toma. Não! Não! Uh! O Hugo Lorris, ele ameaçou sair, véi. Ele saiu. Mas aí depois ele parou e voltou. Aí matou o nosso gol de cobertura. Bola no alto. Pitbull. Escorou de cabeça. Tem tentativa de passe ali. Volta no goleiro. E balão pra frente. Mas o Liverpool briga. O Liverpool recupera a posse de bola. O time vai tocando. Chelsea só olhando. É o quarto colocado. Pit. Hum, rapaz. Olha o que o Pit fez. Passou mais um. Vem mais um na marcação. Ele joga muito. O jogadaça do Pit. Vai chegando o time. Vai, 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 vai. Cruza. Mete bola na área. Faz alguma coisa, meu Deus do céu. Chelsea agora ataca. Jogando em casa no Stamford Bridge. Eles chegam aí com camisa 6 de longe. E tava muito perto do ângulo. Outra jogada. Lançamento. Pit sai do impedimento. Saiu. Pediu. Recebeu. Vai, Pit. Vai, Pit. Vai, Pit. Bú. Salah não chuta. Giramos certinho, mano. Demos o passe ali no tempo exato. Mas aí a zaga foi mais esperta. Vai ter bola na área. Ou será que não? Eu acho que vai. Eu acho que vai. Aí vem pro Pitbull. Vem pro goleiro. Chutou de soco, né? Deu uma bicuda nesse soco. Mandou bola longe. Pitbull já encosta. Tem toda a pressa do mundo. O time do Liverpool. A gente precisa vencer. E eu errei o passe. Bora. Bora que tem mais. Tá acabando o jogo. O Pit pede. Linha de fundo. Chegou. Cruzou em cima da zaga do Chelsea. Aí balão pro lado. Marcação apertou. Ele teve que entregar. Lateral cobrado já pro Pit. Vamos lá, Pit. Vamos lá, Pit. Vai pra cima. Vem. Vem, garoto. Fintou. Tem mais marcação. Quem tá passando. Vem, vem, vem com o pai. Toma essa bola, camisa 20. Tava impedido, mano. Ele tava na banheira. Mais jogada. Só bora. Só manda. Vamos lá, Pit. Tirou de cabeça. Caraca, mano. Que danado. Bate esse lateral rapidinho. Três de acréscimo. Vamos, Pit. Tentou passar. Mais um lateral. Até o Pit buta batendo. Tocou já, hein. Já passei também. Vamos caprichar no cruzamento. Ou não. Ou será que sim. Ou será que não. Pit. Vai, Pit. Já pintou bonito. Lindo lance. Meteu bola na área. Sobrou de novo. É com o enraivado. Salva o zagueiro. Ele se atira. Ele se atira na bola. O goleiro não chegaria. Mas o zagueiro desvia. E vamos ter a última bola do jogo. Geral na grande área, hein, mano. Ou é curtinha no Salah. Das duas, uma. Curtinha nele ou no Pit. No Salah. Agora no Pit. Vai, Pit. Vai, Pit. Vai, Pit. Capricha, garoto. Vamos caprichar nesse bicudão, nesse chutaço. E espalma o goleiro do Chelsea. Vai acabar fim de papo no Stamford Bridge. Vitória de ninguém. Empate. E a gente ficou naquele gostinho de faltou, mano. Aquele detalhe para a vitória ser nossa. Agora a situação ficou pior, hein, ó. O City venceu o Leeds United. Abriu mais pontos. O Arsenal venceu o Tottenham também. Então estamos a seis da liderança. Olha como esse campeonato é danado. Estamos aí no último dia da janela. Provavelmente, velho, nem se tivesse oferta a gente sairia. Mas como não tem também, já vamos para a próxima. A gente vai lutar pelo título. Sabemos muito bem a importância que tem, velho, esse campeonato. A gente tem que levar a Champions para tentar o bicampeonato, a bibola de ouro do Pit. Vamos tentar fazer oito, nove. Passar o Messi seria épico demais. Tem muito jogo maneiro pela frente. E, inclusive, cara, saíram o sorteio aí das oitavas da Champions. Vamos encarar o nosso ex-clube, o Borussia Dortmund. Vai ser maneiro, hein. Tamo junto, rapaziada. E até a próxima. E aí MÁ! PRAÇÕES!